Olá, sejam bem-vindos a este final do dia. O meu nome é Isabel Meneiros Campos e estou aqui para mais uma crónica semanal. E hoje vou falar sobre o desgoverno do nosso governo. Semana passada assistimos ao debate do Estado da Nação, de certa forma crispado, mas em que vimos Costa irritantemente otimista, em que parece que a única preocupação é responder à oposição. Costa vai prometendo mais habitação, mais transportes, mais funcionários, mais professores, mais funcionários para o SNS e estas promessas praticamente não se concretizam em nada. Continuamos pobres e na cauda da Europa. Este governo, com umas eleições pelo meio, já está em funções há seis anos. E o que é que fez durante estes anos todos? O governo limita-se a responder às críticas da oposição, gerir o dia-a-dia e dizer que a culpa é de passo-escolho. Mas se formos a ver, reformas, melhoria das condições de vida, melhorias na habitação, nos transportes, diminuição dos impostos que oneram as famílias e as empresas, transparência, decência, combate à corrupção, redução da despesa, nada. Continua fundamentalmente tudo na mesma para pior. E não obstante, o governo continua em alta nas sondagens. Isto porquê? Porque a obsessão com a comunicação é tal que Costa vai anunciando reformas, projetos, compras, que acabam por ser sempre os mesmos. Há até anúncios de coisas repetidas. Agora Costa anunciou, entusiasmadíssimo, que em setembro vai libertar o país das restrições. Como se a liberdade fosse uma coisa de que o governo pudesse dispor a seu belo prazer. Como se a liberdade não fosse um direito constitucionalmente reconhecido que nos assiste. Mas nós portugueses alegremente fomos aceitando, com medo da doença, da pandemia, estas restrições e com a ideia, com a percepção de que tudo isto é para nos proteger. E entretanto, rebentou-se com a economia e continuamos com os contágios numa curva errática. E agora Costa anuncia com entusiasmo que vai libertar o país. Neste contexto, ou melhor, neste contexto epidémico, com o pretexto de nos quererem ajudar, o governo vai controlando, ainda mais as pessoas, com pequenas ajudas, o tecido empresarial, através de subsídios e da promessa de contratos públicos. E assim se vai perpetuando a alimentação da clientela. Paralelamente, as famílias e as empresas com modestos rendimentos pagam impostos como se fossem ricos, num esforço fiscal brutal. E o governo, para manter o povo sossegado, vai fazendo, então, estas promessas com a ideia de que está a tomar conta de nós. Ou seja, o governo prefere perpetuar a pobreza a capacitar o país, porque é, sim, uma maneira de manter os eleitores e as clientelas certas. Quando Costa se dirigiu à Presidente da Comissão Europeia, aqui há uns tempos, perguntando, já posso ir ao banco, isto é todo um programa. Não é uma piadinha. É mesmo o alicerce da política do governo distribuir milhões, que serão aplicados, mais uma vez, em investimentos não produtivos, e isto acaba por ser um ciclo vicioso. Há 20 anos que não saímos disto. Pense nisto, eu ainda tenho esperanças que vamos a tempo de combater este socialismo pedinte.